Jesus Por tudo que ele sofreu Da terra só recebeu Três beijos por recompensa O primeiro beijo dado Foi de Judas renegado Beijo de fé e ambição Vendendo o Filho de Deus Ao pior dos fariseus Deu-lhe o beijo da traição O segundo beijo dado Era filho do pecado Mas cheio de sentimento O beijo de Madalena A pecadora morena Beijo do arrependimento O terceiro beijo dado Por sua mãe santificado Cheio de melancolia O maior da sua vida O beijo da despedida Foi o beijo de Maria Maria Amém 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 A CIDADE NO BRASIL